Acaba de ser divulgada a inflação de maio. O IPCA ficou em 0,47% abaixo de abril. Neste ano a inflação acumula alta de 4,78%. É, abaixo de abril, mas ainda em alta. É impressionante. Nesse cenário de alta de subida de preços, uma pesquisa que foi divulgada hoje revela que a maioria dos brasileiros que pretendem comprar um imóvel não se planeja para fazer isso. Não consegue nem juntar o valor da entrada para a casa própria. E ainda dependem do aluguel. No mercado, os preços nas alturas. Diversão ficou em segundo plano. E para morar, nem se fala. Uma pesquisa divulgada agora mostra que o brasileiro gasta, em média, 31% da renda familiar para pagar o aluguel. Para quem mora na região sudeste, é ainda pior. No Nordeste, o lugar mais barato de todas as regiões, o custo é de 27% da renda. E se está complicado morar de aluguel, comprar a casa própria, então? A Juliana é auxiliar administrativa e hoje mora com os pais. Tudo o que ela quer é ter o próprio canto. Eu sou noiva, né? E a gente tem a intenção de casar e ter a nossa própria casa. Mas assim como muita gente, ela não consegue guardar dinheiro. A gente tem muita vontade de fazer coisas que a gente não fez. Fazer uma viagem, um passeio, uma curtição com amigos e acaba gastando também. Então, a conta nunca fecha no final do mês. A pesquisa entrevistou cerca de 3 mil pessoas. 57% delas disse que quer comprar uma casa, mas metade não tem um planejamento financeiro para isso. Apenas 45% das pessoas entrevistadas na pesquisa disseram que estão poupando dinheiro para atingir essa conquista. A pesquisa também mostra que boa parte das pessoas que planejam comprar um imóvel é porque quer sair do aluguel. E a gente sabe que sair do aluguel nem sempre é sinônimo de um respiro na renda, né? Por isso é muito importante ter uma segurança financeira para conseguir tanto pagar o aluguel, quanto, se quiser, adquirir um imóvel, conseguir ter essa segurança de que vai conseguir pagar aquelas parcelas do financiamento, se programar para isso. Fomos para as ruas saber se as pessoas andam se programando ou apenas gastando. Imagina, não. Não guarda, não. Não dá para guardar dinheiro, né? No tempo de hoje. Não tem como. Está meio difícil até para guardar um dinheirinho. O que você tem guardado, você já tem que estar usando. Hoje em dia é muito complicado. Justamente pela inflação, a gente não consegue nem fazer o orçamento para tentar dar um investimento. Este especialista em planejamento financeiro dá dicas de como conseguir dar o pontapé inicial e, no futuro, conseguir comprar um imóvel. Sair de algo mais caro para algo mais barato, separar um pouquinho, em vez de sair para comer fora, comer em casa e guardar a diferença para fazer a poupança da casa nova, cortar algumas coisas e também, se possível, buscar uma fonte alternativa de renda para ajudar a acelerar essa poupança. Compra por impulso e pequenos gastos são um grande vilão nesse processo. Foi assim que a Ingrid conseguiu comprar um apartamento. Fiz um planejamento financeiro. Foi bem complicado. Tive que guardar uma parte, mas mesmo assim, ainda devido à pandemia, ainda tive umas dificuldades aí. Mas hoje eu já estou com esse sonho basicamente realizado.